Após um acidente, eu perdi a minha perna. Eu era atleta olímpico, estava chegando na comunidade, fui ativado por PAF. 1 e 3 meses de esporte, foi num período mesmo meu de depressão. Perdi o movimento do pé e o recomeço sempre é muito, muito difícil. Sefan abriu as portas para mim, o projeto estendeu as mãos. O esporte ajudou muita coisa. E aqui eu mergulhei de cabeça. Eu achava que eu não ia conseguir fazer outra coisa. O esporte trouxe para mim independência. Fiquei meio deprimido no início. Conheci outras pessoas com uma limitação maior, cadeirante, rindo, brincando. E me interei no esporte junto com eles. E desenvolveu bastante. Eu tinha um diagnóstico de tetraplégica. Eu venci o diagnóstico. Foi difícil o retorno, mas aqui foi onde eu me reencontrei. E vamos para cima, o resultado está vindo. E Deus está no controle de tudo. Sobe a flora. Sobe, sobe, sobe. Nós temos um acordo de cooperação com o Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2018. Esse acordo prevê a possibilidade de utilização das instalações esportivas, que são todas de muito alto nível, aqui do Centro de Educação Física, Combinante Adalberto Nunes, para atividades paralímpicas. Seja treinamento, descoberta de talentos, capacitação técnica e realização de competições. A gente está aqui sediado na Avenida Brasil, né? Que é um grande centro aqui do Rio de Janeiro, um lugar de excelente acesso para muitas pessoas. E todas as pessoas que são aqui, que vêm até a gente, a gente sempre faz aquele perfil. Então precisa ter o seu laudo médico, precisa ter o seu atestado médico. A gente tem diversas modalidades aqui. Atualmente a gente tem sete. O atletismo, a natação, o halterofilismo e o tiro esportivo, são as quatro primeiras. Nós entramos também com o taekwondo, o tênis de mesa e o tiro com ar. Como diversas pessoas com deficiência sofreu o bullying, eu também fui vítima disso. Acho que a maioria dos deficientes, se não todos, foram vítimas. Mas no ambiente escolar, você vê as outras pessoas e vê que eu não sou completamente igual a elas, é um pouco difícil de lidar. Mas desde que eu cheguei aqui, eu vi que não era bem isso. É uma oportunidade incrível, porque não só eu, muitas pessoas desse país sem deficiência encontram a oportunidade de se encaixar na sociedade novamente. O esporte me ajudou muito para poder, tanto como pessoa, com questão de autoestima, de muitas coisas assim. Por que você gosta da natação? Cara, é uma sensação em que você está voando, praticamente. Eu gosto. Eu vejo esse objetivo estratégico do CPB, estabelecer centros de referência paralímpico no Brasil inteiro, uma excelente iniciativa. Basta a gente ver o resultado do último Parapan-Americano. A quantidade estúpida de medalhas a mais que nós ganhamos do segundo colocado. Extremamente gratificante os atletas poderiam estar vivenciando aqui dentro. Realmente você está num ambiente bem seguro, com pessoas comprometidas a trabalhar em prol, de ajudar cada pessoa que passa do seu lado e de fazer as pessoas se tornarem felizes. Então, para nós é muito importante satisfazer essa necessidade da sociedade aqui na cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que não há aqui na área ou na região outros centros que possam prover essa facilidade. A gente, na medida do possível, a gente consegue hoje dar alimentação tanto para os nossos alunos, tanto para alguns responsáveis. A gente também hoje consegue transporte para poder levar em ônibus da marinha, ônibus, van, que a gente consegue levar os atletas para as competições nos estados aqui mais próximos. Pelo fato de o CPB estar pagando os treinadores, não tem custo. Então, venha para o Cefam, faça o seu cadastro e comece as atividades aqui conosco. Bom, o esporte, de verdade, o esporte muda a vida das pessoas. Se vieram procurar alguma coisa com o esporte, porque é uma deficiência, não é o fim do mundo. Eu descobri isso. Então, sim, é levantar a cabeça, falar eu posso, eu consigo e eu vou conseguir. E esse é o pensamento que todas as pessoas deveriam ter e vão ter.